De uma maneira geral, os marroquinos preferem deixar quase tudo escondido. Para eles, a graça está na arte de descobrir os prazeres da vida aos poucos. A gente vê esse ar de mistério na comida, na forma como eles moram, no jeito como eles interagem e até como eles recebem visitantes, como eu. O fato é que meus dias em Fez, esse labirinto interminável, me mostraram que talvez o que há de mais surpreendente e inesquecível no Marrocos hoje em dia é o mistério. O Marrocos é um país de contrastes. Casa Blanca é a potência econômica, Marrakech é famosa no mundo inteiro por seus hotéis, bares e restaurantes, e Fez, bem, Fez é o oposto disso tudo. A segunda maior cidade do país está encarando o futuro, apostando no passado, investindo na própria gastronomia, cultura, arquitetura e assim por diante. A verdade é que Fez está se abrindo para o mundo, mas ainda é um lugar que se descobre pouco a pouco. Fez foi fundada no século IX, mas seus anos mais prósperos foram entre o século XIII e o século XV, quando muitos dos monumentos que a gente ainda vê foram construídos. Eu estou agora aqui na Medina, que é um labirinto com mais de 10 mil ruas, onde quase 100 mil pessoas vivem. Um detalhe, aqui não entra carro, só gente e burro de carro. Olha, perdição. Isso aqui é uma loja boa. É uma loja das boas. Então, regra básica, se você quer ver as compras aqui em Fez ou no Marrocos, você tem que barra ganhar, tá? Senão, se você aceitar o primeiro preço, é quase um insulto de cara. Quanto é que estão as luminárias? Essa é de aproximadamente 450 dólares. 4,15 dólares é... Não é de aproximadamente 45 dólares. Uf! Nós precisamos falar, precisamos falar. 200. Vamos lá. 230. Você está pagando mais do que... 300 e estamos terminando. Eu pagarei mais do que... Mas eu sou uma pessoa bonita. Eu sei que você é bonita, mas você tem um gosto bonita. Eu vou pensar nisso. Obrigado. Na verdade, eu saí da loja para ver se ele vai correr atrás de mim. Mas acho que ele não vai correr atrás de mim. Não, rapaz, não. Mas que loja é essa? Assim, não dá. Tá vendo aquela técnica emocional quando você quer, né? Fazer um jogo duro, fala assim, não vou ligar de volta. E aí não te ligam. É o que acabou de acontecer. Vou sair da loja e ele vai correr atrás de mim. Ele não correu. Agora eu vou voltar que nem um paté se eu vou comprar. Voltei. Sim, senhor. Se eu tomar dois... 350. Chicano. Oh, apertou a mão. Acabou. Essa é a universidade mais antiga do mundo, ainda em funcionamento. Ela foi fundada no ano 859 e agora está passando por uma grande renovação totalmente pilotada por um time de mulheres. É realmente fascinante entender o papel da mulher na sociedade marroquina em um lugar como Fez. Essa universidade foi criada por uma mulher chamada Fatima Alfiri, que era filha de um comerciante. Era uma mulher curiosa, uma mulher viajada, que realmente foi um divisor de águas na história dessa cidade. Toda essa reforma está sendo tocada, está sendo feita por mulheres. Então, acho que quando a gente pensa no norte da África, a gente não associa essa região do mundo com o poder feminino. Mas Fez prova o contrário. Apesar da história marroquina contar com mulheres fortes e mulheres que tiveram um papel decisivo, até muito pouco tempo, os direitos das mulheres não eram tão reconhecidos quanto eles são hoje em dia. As coisas, de certa forma, também estão mudando, também estão melhorando. Dez anos atrás, ou um pouco mais de uma década atrás, uma mulher não podia nem entrar com pedido de divórcio. E isso agora não é mais uma realidade. Então, tomara que, com o tempo, as mulheres tenham o respeito que elas já fizeram por merecer na história desse país. Não é só a arquitetura que impressiona nessa universidade. Na realidade, a coleção de livros também é muito valiosa. Por exemplo, esse Alcorão na minha frente foi escrito há mais de um século. Eles têm um Alcorão aqui que foi escrito no século IX. Esse aqui é escrito em uma folha de couro que era usada na época. Então, o valor desse edifício vai muito além do que a gente vê nas paredes, do que a gente vê no papel. A gente sente esse valor nos corredores. A gente sente em toda parte. Eu diria que um dos aspectos mais interessantes desse lugar realmente tem a ver com esses mosaicos feitos de gesso e azulejo. As cores são um espetáculo. Essas escrituras, elas contam as histórias do Alcorão. E o que é interessante é que naquelas janelinhas ali, ali ficavam os alunos. As acomodações eram super simples. E a gente nota esse contraste entre um lugar complexo, super elaborado e um lugar que preza realmente a simplicidade. Essa é mais uma daquelas joias de Fez. Você está andando no meio do nada. Nesse caso, você está andando pelo mercado dos perfumistas. Aliás, essa é conhecida como a madraça dos perfumistas, onde as pessoas estudavam as regras do Islã. E, de repente, você atravessa aquela porta e dá de cara com essa maravilha. Eu acho que esse é um dos encantos desse lugar. Você nunca sabe o que você vai encontrar. Então, isso meio que te força a xeretar os lugares, a descobrir essa cidade por um outro ângulo. Não existe experiência mais marroquina do que comprar um tapete. Quando você entra numa dessas lojas, você está, na verdade, aprendendo muito sobre os costumes, as tradições e a história do país. Nossa, é um tapete que não acaba mais. E dizem que logo que você entra numa loja dessas, eles te servem um chá. Não sei se é verdade. Vamos ver. Fez é uma das cidades mais conservadoras do Marrocos. Então, encontrar bebida alcoólica aqui não é tarefa fácil. De vez em quando, você pode até achar um vinho tinto feito em Mekner ou uma cerveja feita em Casa Blanca. Mas bebidas alcoólicas mais fortes só em hotéis para estrangeiros, como esse aqui onde eu estou. A região de Mekner fica aqui do lado, perto de Fez, e é a maior produtora de vinhos aqui no Marrocos. Na verdade, até os anos 50, o Marrocos era um grande produtor de vinho tinto. Mas depois, com a saída dos franceses e com a independência marroquina, isso mudou. Eles pararam de servir. Depois, houve uma renascença do vinho tinto. Eles começaram a produzir de novo nos anos 90. E agora, essa indústria está crescendo cada vez mais. É curioso pensar numa indústria de vinhos num país tão religioso quanto o Marrocos. Na verdade, você até consegue chegar às vinícolas, mas você tem que correr atrás delas. Esses passeios não são divulgados. E, além disso, é ilegal você vender álcool para muçulmanos ou você anunciar qualquer tipo de bebida alcoólica. Como eles dizem aqui, sarrar. Boa saúde. Fez é uma cidade histórica. Quando a gente fala do Marrocos, o Marrocos já passou por muitas mudanças. Mas também está passando por transformações agora. Se até hoje eles não perderam a autenticidade, a identidade deles, eu acredito que, provavelmente, eles não estejam dispostos a abrir mão dessa identidade. Agora a gente vê que eles estão investindo muito no patrimônio histórico. Eles se deram conta, talvez, do valor que o passado deles tem. E que existe um interesse global por esse passado, por essa estética, por essa arte, por essa cultura. Eles sabem que os turistas estão vindo, eles sabem que esse interesse global existe. Mas eles falam, tudo bem, a gente vai lidar com todos esses fatores, com todas essas transformações, com todas essas novidades, com todos esses visitantes. Mas a gente vai fazer isso do nosso jeito. A gente vai fazer isso com a nossa estética, com os nossos valores, com as nossas paixões. Eu penso na Medina, eu acho que a Medina, ela, de certa forma, ela está protegida de uma série de coisas. Tomara que a cultura marroquina também esteja. Oi, 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 Pedro Andrade aqui, passando só para perguntar se vocês curtiram esse roteiro. Se curtiram, comentem aqui embaixo, para a gente continuar o bate-papo. Beijo!